O aniversário de 81 anos da aposentada Lourdes Batista Mariano, que mora lá no bairro Santa Rosália, lá na Zona Leste, foi mais do que especial. A idosa foi contemplada com o fardamento da polícia militar. Olha aí que imagem bacana. Por quê? A festa, para celebrar a novidade dessa senhora, ela que é apaixonada no trabalho da polícia militar, aconteceu na terça-feira, na casa dela, e diversos militares passaram por lá. Olha que imagem bacana. Que legal, hein? Parabéns. Aí a polícia militar sempre participa, mas de aniversário de crianças. Dessa vez, os militares do 29º Batalhão e da 6ª Brave, que é a base regional de aviação do Estado, que se encontra lá na Zona Sul, foram até a casa da dona Lourdes. Que felicidade para ela e que baita presente. a família e que bom que a gente está podendo comemorar os aniversários agora. Graças a Deus.